Nós vamos conversar com o Capitão Yuri, ele que é o comandante interino aqui do 2º Batalhão de Polícia Militar e responde aqui por três lagoas e região. E hoje a gente vai falar sobre os furtos que acontecem aqui na nossa cidade. Capitão, como que estão esses índios no mês de janeiro? Então, o mês de janeiro é um mês já bem conhecido pelo pico que se dá nos furtos da residência. Período de férias em que muita gente está viajando, a nossa cidade, que com esse desenvolvimento das indústrias de celulose recebeu muita gente de fora, é um período que realmente tem muita gente fora da cidade. Então, a gente tem essa incidência maior no crime do furto à residência. Quanto ao índice, o ano passado a gente manteve o índice em 74 ocorrências dessa natureza durante o mês de janeiro de 2018. E até agora a gente tem um índice que vai, pelo nosso prognóstico até o final do mês, vai atingir mais ou menos a mesma média. Capitão, a gente tem um histórico de três anos para cá. Esses furtos, eles vêm diminuindo aqui na nossa cidade? Com certeza. A gente tem de 2016, onde a incidência no mês de janeiro bateu 118 casos. A gente teve uma redução bem considerável, trazendo esses números para a casa dos 70. E a gente trabalha muito para que a gente consiga melhorar ou, na pior das hipóteses, manter esse índice controlado. Então, e qual é a dica para quem está nos assistindo agora não ter essa surpresa tão desagradável quando chega em casa? Então, tem alguns cuidados básicos, né? Como trancar bem as portas e janelas, avisar um vizinho do período que você vai estar fora. Essa cooperação entre os vizinhos, ela ajuda demais. Porque sempre tem alguém na rua que não estará viajando. Você pedir para a pessoa dar uma olhada, ou se perceber alguma coisa estranha, acionar as autoridades, acionar a polícia militar por meio do nosso telefone 190. São medidas que podem reduzir muito a chance de ocorrer algum fato dessa natureza. Porque muitas vezes o vizinho se depara ali com a situação, mas ele não tem certeza se o vizinho está em casa ou não está. Então, se ele já souber que o vizinho não está em casa, ele escutou algum tipo de ruído noturno, alguma situação dessa natureza, ele com certeza vai chamar a polícia, a polícia militar vai ao local e vai efetuar a prisão do meliante e garantir aí a integridade da residência de quem está viajando, né? Capitão, muito obrigada pela sua entrevista. Muito obrigado.